Papo aberto com Pedro Som, no Notícias da Manhã. Numa boa discussão, claro, uma discussão mais nacionalizada. Ali foi muito Bolsonaro, muito Lula, embora também tivéssemos ali discussões das coisas de São Paulo. E a Globo se rendendo ao formato da bande de fazer debates, que sem dúvida nenhuma, como eu comentei logo aqui após aqueles primeiros debates, que veio para ficar. E ou todo mundo copia, ou não tem mais jeito. Bem, outro fato, eu acredito que o episódio das inserções a mais ou a menos, dependendo do ponto de vista de quem é por isso ou aquele candidato, parece que chegou ao fim, está pacificado. Após explicações das emissoras, do ministro, do TSE, etc. O fato, para quem anda desligado de tudo, foi a denúncia da campanha de Bolsonaro da veiculação a menos das inserções diárias que cada candidato tem na rádio e na TV. São inserções de 30 segundos, espalhadas ao longo da programação, 25 inserções para cada um, devem ser iguais para os candidatos. E nesse período aí, de 7 a 17 de outubro, houve uma veiculação a menor da campanha de Bolsonaro. Eu não acredito que tenha sido uma fé, a responsabilidade não é do TSE, mas os partidos devem mandar suas mídias diárias, mesmo que seja por uma plataforma central lá no TSE, tendo também a responsabilidade de fiscalizar. Por que eu trago esse tema aqui? Primeiro, por ter sido recorrente neste final de campanha, uma coisa que, nesses últimos dois dias, ensejou muita discussão. E segundo, porque até a Rádio Jeremaba FM foi citada, não oficialmente pela campanha, é claro, mas por uns aproveitadores que parecem querer atingir as instituições. Aí, foram dadas as explicações. Vida que segue, assunto por nós aqui da emissora encerrado. E Vida também que segue, mesmo até domingo, porque ainda não chegamos ao fim. Termina hoje o horário político eleitoral. Aliás, não sei se hoje ou amanhã... Terminou hoje. Eu queria até fazer uma correção, Pedro, que eu anunciei ontem, tanto no Notícias da Manhã quanto no Notícias da 106, que não teria hoje. Na verdade, vai ser finalizado meio-dia. Nós pegamos essa falha ontem aí, eu também me passei ali, mas hoje encerra o horário político. Claro, assim, vou sentir saudade na segunda-feira? Você vai sentir saudade na segunda-feira? Não sei, né? Aliás, foi um dos anos que eu menos ouvi essa questão desses horários políticos. Mesmo, às vezes, a gente estando aqui na emissora, preparando aqui o programa, mas não houve uma motivação maior, pelo menos para mim, de estar ouvindo esses programas. Imagina essas inserções diárias, de 30 segundos, quem está ali, empurrando no meio dos comerciais, a pessoa ouve ali e tal. Bem, o fato é que, sem horário eleitoral, mas domingo é o grande dia da democracia, onde a gente ainda tem a força de escolher. Eu sempre lembro disso. Pelo menos a gente ainda tem a força de escolher. Eu estive lendo sobre eleições antigamente, até para um capítulo do meu livro fala alguma coisa disso, e eu estava vendo o processo, como era de eleições. Por exemplo, aqui em Jeremias, ali por volta de 1870, por ali, inícios dos anos 1900, quem votava era um grupo escolhido ali pelos coronéis, entre os da sociedade ali, escolhido também pela igreja, então votava o padre, votava o coronel, e mais ali uns apadrinhados que não eram muitos. Aí a gente tinha cerca de, sabe, 25, 30 eleitores que decidiam todo o destino aí da vila. Era assim, né? Então, pelo menos hoje, a gente ainda tem a força de escolher, né? Nessa democracia que às vezes balança, mas não cai. Nosso voto ainda é nossa maior arma. É a espada que nos leva à vitória. E a gente parece não entender isso, né? E entregamos essa arma, às vezes de maneira tão vil, né? Às vezes de maneira tão simplória, em troca de, sabe, um saco de cimento, em troca de, sabe, disso ou daquilo ou outro, como isso fosse resolver a vida de quem está recebendo, e a vida da sociedade. Então é isso, cada qual com sua ideia, com seu candidato, com sua escolha, praticamente já definida a uma altura dessa. Não acredito que haja mais tanta mudança assim, né? Ninguém vai sair mais de cima desse pedestal que está aí. E somente algo grandioso mesmo pode fazer com que a maioria mude o seu voto, né? O que esperamos, o que queremos é um domingo de paz com respeito ao outro, sem forçar a barra, respeitar a decisão de cada um, né? A lei eleitoral permite, por exemplo, que você vá votar com seu broche, com, sabe, fazendo ali, mostrando ali o seu candidato, mas de maneira silenciosa. não pode fazer ajuntamento ou coisa do gênero, porque a lei não permite, né? Você pode levar sua bandeira, seu broche, seu adesivo, você pode botar o adesivo, né, no peito, sem problema nenhum, uma camiseta com a foto do candidato, você sozinho pode, agora você não pode, vamos juntar 5, 6, fazer uma camisa para votar, aí não pode, tá? Aí, nesse caso, é proibido. Não pode ter alto-falantes, amplificadores de som, né? Também não pode. Você pode levar anotado o número de seus candidatos, tá? Você pode entrar na cabine de votação com o seu santinho, ou aqui, embora o segundo turno, é muito simples, né? Dois números para decorar ali, eu acho que nem precisa tanto. E entrar na cabine com celular, com máquina fotográfica, com filmadora, aí não é permitido, tá? A pessoa, por exemplo, com deficiência, pode ser auxiliado por alguém de sua confiança, ou auxiliar, vai lá se identificar perante a mesa receptora de votos, e não pode ter armas ali a 100 metros do local de votação. Essas são as regras que têm que ser seguidas, mas você pode votar com o seu adesivo no peito, né? Você pode tranquilamente, né? Bem, como falei, o que esperamos e o que queremos é um domingo de paz, com respeito ao outro, sem forçar a barra e respeitar as decisões. As comemorações também, né? Após os resultados, devem ser respeitadas. Cada um deve. Hoje, por exemplo, se o Bahia ganha do Guarani, eu vou ter a minha comemoração, né? Claro, não vou deixar de comemorar a subida do Bahia. Então, cada um comemora à sua maneira. Agora, até as comemorações devem ser respeitadas, até quem está comemorando deve respeitar os demais. Essa é a regra, sempre de viver em sociedade. Olha, perdi, eu não quero ver as comemorações, vou me esconder lá no meu quarto, lá. Imagina o Bahia perder hoje. Ah, Maria, creio em Deus, pai. Mas imagina o Bahia perder hoje. O que é que eu vou fazer? Não vou comemorar, vou ficar lá na minha tristeza, caladinho lá, né? E fazer o quê, né? Bem, depois das eleições, depois de domingo, o que a gente espera? A gente espera um Brasil pacificado e unido em busca do ponto do desenvolvimento que buscamos. Seja quem for eleito, né? Que bom que fosse assim. Palanques desarmado, um tempo de paz, vamos pensar o Brasil. Depende de nós, depende de mim, depende de você que está me ouvindo, depende de nós que vivemos em sociedade. só assim a gente pode construir um Brasil futuro de paz, de harmonia, de fraternidade, de amizade, de justiça. Meu Deus, a gente tem que aprender a conviver assim, respeitando a opinião do outro, mesmo que eu volte em A e você volte em B, mesmo que eu, sabe, que eu tenha uma opinião divergente da sua, depende de nós fazer esse mundo de paz que a gente busca. e esse, meus amigos, foi o nosso papo aberto de hoje.